Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson. Aqui é o Felipe. Aqui é o Caio. Estamos de volta com vocês aqui em nosso mapinha de Satisfact. Espero que vocês tenham curtido explorar aqui um pouco conosco. Mas agora vamos avançar mais as coisas, porque realmente estamos bem no início do jogo. Pra quem conhece o jogo sabe que estamos bem no early, mas no early do early do early. Fato é que nós temos aqui ainda o nível 2, né, pessoal? Já vamos liberar aqui o Marco, que vai liberar pra gente, então, a montagem de peças. Com isso liberado, pessoal, nós temos a montadora e, finalmente, a chapa avançada, que vai nos permitir enviar lá para o espaço através do elevador e, assim, avançarmos para o nível 3 e o nível 4. E também liberou aqui a construção de rotor. Rotor e chapa reforçada são itens que vamos fazer hoje, porque são os itens que precisam para a chapa avançada. E a última coisa que falta para a gente liberar aqui o nível 2 são as bases de salto que precisam de rotor para serem feitas. Como vai proceder, pessoal? Primeiro, o nosso amigo Caio é o nosso desmatador oficial. Ele está com a gente. Com quanto aí, Caio, você está na sua mão aí? 5 mil folhas e 1.200 madeiras. Exatamente. Então, ele cata folha e madeira para caramba para a gente. Ele vai colocar aqui para que vocês possam ver essa nossa fábrica funcionando. Então, o lado de cá já está com o símbolo aqui, que não é, Caio? Para a gente poder ver onde é a madeira e onde é a folhagem. Então, ele já vai colocar os itens para a gente para vermos, então, essa fábrica em funcionamento. Aqui passando a nossa madeira. Ali passando a folhagem. Nossa, mas até nesse jogo a gente se tromba. Se trombamos no jogo do trem. Padrão. Padrão. Inclusive, pessoal, esse jogo do trem a gente vai passar para vocês que jogamos junto também. Foi bem divertido. Bom, e depois aqui o processo ali é diferente, certo? Mas depois é a mesma coisa que sai do lado de cá, que é a biomassa. E da biomassa tudo se transforma, então, em biocombustível sólido, que como eu mostrei anteriormente, vai lá para o nosso depósito lá embaixo. E nesses próximos dois ou três episódios ainda vamos precisar sobreviver com esse biocombustível sólido. Sim, estamos rumando para o carvão, mas ainda não é agora. O nosso próximo passo é que aqui embaixo nós temos tudo lotado, certo? Tudo lotado. Tanto aqui como lá em cima, tá? Está tudo lotado em todos os depósitos que estão automatizados. Então, eu acho que o concreto não está. O concreto é o mais devagarzinho, então, falta ainda bastante coisa. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos criar uma fábrica aqui do lado. Por quê? Nós poderíamos ir para uma outra mina de ferro, como por exemplo, aqui em cima tem uma, ou ir para alguma outra. Mas a questão é que se fizermos isso, nós vamos precisar de mais incineradoras ainda. Ou seja, mais folhas, mais enrolação, aumentar aqui e não temos tempo para isso. Então, o que nós vamos fazer agora é simplesmente deixar aqui um negócio mais fácil. Na parte de produção, vamos construir uma montadora. Mas, para fazer a primeira montadora, nós vamos precisar de rotores e de placa reforçada. Bom, pessoal, e na última exploração, nós tivemos alguns itens especiais conosco, que não queimamos. Os computadores são 17 computadores e super computador, que são 5. Só antes, vamos ver aqui a nossa situação. Estamos com um ticket feito já e 36 mil pontos. Vamos ver o que vai acontecer aqui ao jogarmos esses computadores e super computadores, pessoal. Olha o salto aqui. Nossa, pessoal, é um salto muito grande. Sucesso, 5 cupons, 6 e agora o computador. Aquele salto gigantesco foram dos super computadores, pessoal. Muito bom para a gente. Foi o melhor achado que fizemos. E olha a quantidade. Olha o avanço que está sendo feito aqui, pessoal. Muito bom. Então, podemos imprimir aqui 8 cupons. Eu acho que nós temos cupons aqui guardados na maletinha. Mais 2. Maravilha. Então, pessoal, o que nós vamos fazer para mudar um pouco as texturas das coisas? Vamos liberar, então, aqui a fundação de concreto, como também já vamos começar a trabalhar com a parede com janela. E vai sobrar um ticket para a gente. Vamos esperar somar 2 para, então, liberarmos esse pequeno pacote aqui de placas de texto para facilitar a nossa organização. Por agora, temos aqui 9 para gastar. E quem sabe até o final do episódio de hoje já conseguimos liberar ali o pacote de placas. Beleza. Montadora nós vamos construir aqui, um pouquinho mais longe mesmo. Beleza. O que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer com que essas duas trabalhem com rotor. Clica aqui em rotor. E depois disso, CTRL C, copiou o ajuste. Você mira para essa aqui e clica CTRL V. Aperta ali, pessoal. Já está feito. E essas duas, então, nós vamos fazer chapa de ferro reforçada. CTRL C, vem para cá. Nem tem que abrir. CTRL V já era a configuração feita, pessoal. Então, para quem não sabia, você pode fazer isso. No passado, você podia fazer isso, mas tinha que abrir ela ainda. Agora ficou ainda mais fácil. E isso veio com o update 6. Um container de frente para cada saída. Assim que terminarmos esse processo, aí eu mostro para vocês. Muito bem, pessoal. Esse foi o setup que fizemos. Realmente é uma fábrica assim, feita às pressas de qualquer jeito. Por quê? Porque o foco aqui é simplesmente fazer o processo das chapas reforçadas e também do rotor. E depois para a chapa ali avançada, que fica nesse último container aqui. Essa fábrica aqui vai toda para o espaço. Aqueles containers estão sendo alimentados manualmente. E vamos seguir assim até conseguirmos o suficiente para o nosso elevador, que está em algum canto. Cadê você? E eu girei tudo para achar que ele está do outro lado ali. Que beleza, né? Mas, enfim. Ali no elevador, então, vamos levar o que sai daqui. Nossa, já só tem levantado a câmera. Mas, beleza. Então, é isso. Quando esse processo aqui for feito, o processo mais moroso, nós voltamos com vocês já com essas chapas em nossa mão. E, na realidade, eu acho que em breve também vamos ter o rotor suficiente para levarmos ali o nosso último item. do nível 2. Vamos ver aqui o que acontece primeiro. Até já. Muito bem. As nossas fábricas estão trabalhando para a gente, as montadoras em específico. Precisamos conectar aqui mais três fora do nosso circuito, porque realmente as montadoras consomem muito. Cada montadora consome 15 megawatts e cada incineradora produz 30. Ou seja, temos aqui a produção de 90 e o consumo de exatamente 90 ali, porque temos seis montadoras. Então, o negócio é meio bruto mesmo. E esse processo vai demorar um pouquinho. E não vamos perder tempo aqui olhando um para a cara do outro. Então, o que fizemos foi justamente colocarmos as nossas próteses. Eu ainda estou sem próteses e vocês podem ver que o negócio aqui é bem chato. E vamos dar um adeus para isso finalmente. E para quem não sabe, é na mão que você vai liberar na região do quartzo. Bem aqui você libera a prótese de desempenho. E aqui na região do catéreo, que você vai liberar a tirolesa. E para você fazer esses itens, você vem aqui na oficina de equipamentos. Para fazer a tirolesa, você precisa ter um dos nossos chinos upper, que é essa arminha que vem na sua mão. E mais o fio do catéreo. E é por isso que é liberada lá na árvore do catéreo, na man. E depois os itens que você já conhece. A barra e também o cabo. E já para você fazer a prótese de desempenho, você precisa então ter a armação modular, que é totalmente feita com itens de ferro, que nós já podemos fazer em nossa montadora. Como também a sílica. E é por isso que está na árvore do quartzo. Porque a sílica é um item derivado do quartzo. E depois os rotores que liberamos recentemente. É por isso que a partir de hoje é apenas que podemos utilizar a prótese de desempenho. Outro item muito importante para nós que vamos sair para explorar é o scanner de objetos. E nós vamos aqui fazer um scanner e já explicar para vocês como que ele funciona. Então, esse scanner aqui de objetos. É só colocar esse item em nosso corpo. E podemos até colocar também em nossas mãos aqui já a tirolesa, que também já havíamos liberado. E agora nós temos aqui formas de se locomover mais interessantes. E podemos sair correndo muito mais alto e fazermos saltos muito maiores. Com tudo isso em nossa disposição, o que nós vamos fazer? Nós vamos ali explorar a Spire Coast, que é a região mais nova. E aqui está o nosso amigo Calibre, que infelizmente não pode estar conosco hoje. Mas enfim, vamos estar explorando tudo por aí. E vamos mostrar essa exploração para vocês também. Mas primeiro, vamos chegar lá na região da Spire Coast. Para quem não sabe, fica mais ou menos aqui na região aqui de cima. Bom, e agora com o scanner na mão, nós podemos pesquisar onde ficam as coisas. No momento, apenas a nós. Nós podemos até depois liberar na mão para encontrarmos os outros recursos, como o lesma, até mesmo os destroços caídos, onde tem disco rígido. Então, tudo é possível você descobrir onde fica através aqui do nosso scanner. Por exemplo, estamos buscando aqui onde tem nós. E no momento está fora do nosso alcance. Então, a gente começa a andar por aí, até que você se depare com alguma coisa mostrando para vocês. Onde fica, se tem algum próximo. É diferente daquele scanner de objetos, de minérios, que você utiliza ali se você aperta a letra V aqui. Esse scanner é uma coisa e esse scanner aqui já é outra. Está vendo? Inclusive, uma árvore que não tem nada no momento aqui das nozes. Então, não está mostrando para a gente. Ou seja, o scanner não vai te fazer perder viagem em árvores que não tem nada. Bom, pessoal, nós já estamos encontrando um sinal de nós. E vocês percebem mais ou menos para onde está apontando, para onde tem. Aqui está perdendo o sinal. Então, você tem que ficar esperto. Para cá é onde tem. E como você está ficando cada vez mais perto. Tem a barrinha ali embaixo. Opa, não é para cá. Nessa direção aqui. Já mostra a barrinha. Se a barrinha está aumentando, é porque estamos ficando mais perto. E aqui está a nossa situação. Então, pessoal, qual é o uso da tirolesa? Ela é mais rápida do que você andando sem as botas, as próteses. Mas só que ela é bem mais devagar que a prótese. Contudo, ela tem um uso muito bom para a gente. Que é, por exemplo, você subir aqui. Eu sei, nós temos a escada nesse momento. Mas, por vezes, você não vai ter a escada. Ou, por vezes, você vai estar lá em cima e não quer tomar um dano de queda. Então, você coloca um poche lá em cima. E coloca depois um poche aqui embaixo. E com a tirolesa, você pode, então, ou subir ou descer sem que você tome nenhum dano. Ou, então, subir mais rapidamente sem que você tenha que ficar construindo muitas estruturas. É um meio legal de você subir. E também vocês viram que eu desci praticamente sem tomar tanto dano. Porque eu fui batendo pela parede ali. Enfim, agora sim, vamos seguindo para a Spire Coast. E o nosso amigo Felipe vai estar guiando a gente. Já até pingou para onde a gente tem que estar indo. Bom, chegamos aqui na região que tem um alfa. Um alfa diferente. Esse aqui é o alfa que dá o glitch no mapa. Não, brincadeira. Esse aqui é o alfa que ele avança um pouco mais. Olha, ele dá até uma onda de choque. Está com a pintura do deserto também. E se ele dá um dano na gente, vocês vão ver. A gente voa um pouquinho. E ele escolhe a gente mesmo, hein? Misericórdia. Foi duas cabeçadas seguidas. É, eu sou o alvo deles. Então, vocês batam enquanto isso. Porque eu estou morrendo aqui. Nossa, mas que lugarzinho zoado para a gente poder lutar, hein? O problema aqui, pessoal, não é nem o bicho. O problema é o relevo que é uma festa. Morreu. Sobrevivemos. Podemos esperar o tempo e recuperar a nossa vida. Ou então, podemos também, simplesmente, comer aqui algumas nozes. E sermos mais felizes também em resolver esse processo. Muito bem, pessoal. Aviso de aracnofobia. Pule um pouquinho aí, uns 10, 30 segundos, tá bom? E vamos ver aqui agora. Eita, essa aí é a monstruosa, hein? Ih, já foi morta. Maravilha. O pessoal estava matando ela ali enquanto eu estava avisando o pessoal. Olha o tamanho da bicha. E outro inimigo que podemos encontrar por aqui é isso aqui. Que nós não conseguimos matar aqui. Nós conseguimos até dinamitar, mas matar assim a gente não consegue. O que ele faz? Se você chegar perto dele, ele fica ali todo estressadinho. E se você ficar por um pouco mais de tempo, ele vai soltar veneno, tá? Até se abriu e daí ele fechou. Então, não soltou o veneno ainda. Então, ele tem um tempo para soltar o veneno. Ou seja, se você se deparar com um campo desse, você meia até que você consegue passar correndo aqui, sem que nada aconteça. Aconteça e você consegue escapar do veneno. É o que nós estamos fazendo nesse momento. E nos deparando com os bichos aqui e fingindo que nada aconteceu. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui finalmente na região. E vocês já vão perceber uma mudança drástica daqui para o que nos espera pela frente, né? Temos uma cachoeira ali. O ambiente mais verde. O ambiente diferente. E vamos entrar por aqui. E é perceptível, pessoal. Uma mudança. Olha só. Chega até a parecer que é outro jogo, né? O negócio fica aqui mais paradisíaco. Muito top, pessoal. Esse aqui parece que realmente foi o mapa que colocaram muito carinho. Uma região que colocaram muito carinho. Olha que top, pessoal. Visivelmente, é muito bonito. Eu curti muito. Parece que eu estou andando no meio do chão, mas não estou, né? Nem parece que é próximo do deserto, né? Aham. É literalmente um oásis no meio do deserto isso aqui. E temos nossa amiga, o Caio? Isso aqui que eu estou andando para ele? Isso. É que não... Ah, o Caio e o Felipe. É porque no modo câmera não aparecem os nomes, né? Eu pensei que era o Caio só pelo desmatamento. Era eu mesmo, hein? O Caio é o nosso desmatador. Mas lembre-se que a gente, quem sabe, vai construir uma fábrica por aqui. E quem sabe vamos utilizar isso do cenário. Essa regiãozinha aqui, temos esse laguinho, então. E olha a quantidade de cachoeiras, pessoal. Eu nunca vim para cá, então eu estou vendo essa região com vocês. Vão ser mais ou menos uns 10 minutos aqui. Só explorando essa região. E vocês acompanhando a nossa exploração. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer agora? O rio vai para dois lados, né? Vamos seguir o lado aqui da esquerda. E daí depois a gente vai para o lado direito. Vamos ver como é o rio. O rio está sem física ainda. Então esse rio aqui, se a gente pular, vai dar ruim. Inclusive eles falaram que vão mexer nas físicas da água ainda. Essa aqui é aquela água que é a água fake, né? A queda não é apaziguada com essa água aqui. Muito para a esquerda, a gente vai voltar para quem não tiver a gente descer aqui e ir para a direita. Beleza. Então aqui é meio que o limite, então, né? Para a gente sair já dessa região da Spire Coast. Então vamos voltar para aquela região que a gente estava. Aqui em cima, então, essa cachoeira vem do além, né? Vamos vir para cá agora. Depois a gente consegue até chegar lá em cima também, né? Essas pedras aqui, que legal. É um cogumelo gigante, sei lá. Parece que é uma pedra brilhosa. Depois você vê que é meio que um cogumelo gigante. Enfim, achei legal. Esse negócio brilha? Esse cogumelo roxo aqui brilha de noite? Eu acho que eu não sei se eles brilham, mas boa parte aqui, ó. É aquele lá na frente brilha à noite, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, calma aí. Deixa eu sair do modo câmera. Qual? Ah, esses... Ah, que legal. Que legal. E para onde a gente vai aqui? Vamos seguir o rio mesmo? Vamos seguindo o rio, né? Já que a água não tem física. Ah, aqui teve, agora que chegou. Ah, inclusive, inclusive, aqui, essa região aqui, inclusive, a água, dá para ver a sombra. Aí, mas o que está acontecendo aqui? Tem bicho? Ah, nossa vida. Está de brincadeira, hein, Alfa? Pô, dá um sossego para nós aí. Mas, inclusive, o que eu estava vendo ali é que a água ali, ela tinha... Dá para ver até o reflexo dela de baixo, né? Enfim. Dá um ponto de petróleo aí, ó. Lembra aqueles pontos de petróleo antigo que a galera que normalmente usava, que era do deserto? Esses pontos que foram refeitos. Ah, sim, sim. Mas, inclusive, o pessoal até falou que vão ter mais pontos de recurso, tá? Que vão colocar aqui na Spire Coaching. No momento, ela está bem vazia. Então, vão colocar mais pontos. Ah, aqui, ó. Aqui, em algumas partes, a gente consegue enxergar a água. Em algumas partes, não. É. Interessante. Bom, vamos para onde agora? Deixa eu achar vocês aqui. Estamos aqui do outro lado. Gente, a intenção é a gente tentar ir para o lado de fora para a gente ver a parte do fim do mato. Essa parte aqui começa a ficar mais bonita aí, né? O Felipe está sendo o nosso guia porque ele já veio por aqui, tá, pessoal? E eu sou turista de primeira, hein? Aqui tem as partes dos corais, ó. Se você ver, tem os corais aqui. E, às vezes, se a gente desce bem, ó, a gente vê a água. Se a gente fica na superfície, já não vê mais a água. Poxa vida, hein? Ainda, ó. Chegamos mais raso, a gente não vê a água. Você dá um pulo e cai. Tá vendo aí que você vê a água? Se você, tipo, cai, fica um pouco mais fundo, você vê a água. Ah, tá tão bonito isso aqui. Mas só que a gente também é bem devagar, né, na água. Será que se tivesse um, tipo, um negócio para nadar rápido na água, sabe? Um pé de pato para fazer com plástico, com a borracha, né, na realidade, né? Um item, um equipamento a mais. Pé de pato. Porque as pernas têm só a prótese, né? Colocar o pé de pato. Aqui é meio que fim do mapa. Essa parte toda aqui, eu não sei qual é o limite. Ah, vocês viram que no update 7 eles estão falando em arrancar aquela parte lá do início do mapa? Sumir com ela? O pessoal ficou triste? Vamos ver se vão tirar ela ou não, né? A ilisolada. Isso, aquela ilisolada lá. Vamos fazendo o container ou fazer isso aí também. Ah, eu cheguei bem no fundo, não tô nadando bem no fundo. Tô quase no subnáutico aqui. Pronto, saí do modo subnáutico. Vou botar para satisfactory. É, daqui a gente vai ver a parte mais baixa dos corais, né? Bom, e essa é a Spiral Coast, né? Nessa região aqui a gente vai construir alguma fábrica, tá, pessoal? Fábrica aproveitando o cenário. Então, como é essa região mais bonita do jogo, do mapa, então a gente vai evitar desmatar ela. Visitamos bem essa região. Evidentemente tem mais coisa para ver, mas já pude satisfazer a minha curiosidade. Não tinha vindo para cá ainda. O episódio também vai ficar muito longo se ficarmos vendo tudo. porque nós temos que voltar à nossa base, que com certeza ou já acabou o combustível ou já tem chapa avançada o suficiente para a gente. Então, até já. Bom, pessoal, conforme falamos aqui de noite, fica com os brilhos aqui, tá? Aqui é só. Não tá na noite de verdade, mas já dá para ver que tem o brilho conforme vai ficando de noite ou conforme for amanhecendo e no decorrer de toda a noite também. Então, só para mostrar para vocês aí esse detalhe. Agora sim, vamos seguir para a nossa base. Muito bem, pessoal. Chegando aqui, nós temos encontrado essa caverninha. Então, a gente consegue passar aqui agachado. E tem aqui um laguinho, pessoal. Um laguinho. Nada de mais. O que tem nesse lago? Tem esse negócio aqui. Para que serve isso? No momento, para nada. E depois, no futuro, vai servir para quê? Para nada também, porque ele vai deixar de existir. Ele conversa com a gente também. Nem vou pegar, vou deixar ele aí. Mas o que acontece? Ele é só um placeholder. Ele está no lugar de alguma coisa que vai vir a surgir no modo história. E temos aqui essa plantinha, o agárico de bacon. Essa aqui é a única plantinha que recupera a vida, que não spawna de novo no mapa. Ou seja, se você pegar ela uma vez, nunca mais ela vai estar ali. Então, elas são finitas. Tem muitas no mapa, mas uma hora elas não vão existir mais. Então, se você não sabia, existe essa caverninha por aqui. E agora, vamos ver quantas chapas temos em nossa fábrica. Para depois, virmos aqui no elevador. E finalmente, despacharmos o nosso primeiro despacho de elevador. Aqui, nós precisamos de 50 chapas avançadas. Com certeza, temos muito mais do que isso já feita em nossa fábrica da gambiarra. Que está logo do outro lado de nossa hub. E no momento, temos um pouco mais. Quase de 150. E agora, pessoal, vamos até o elevador, galera. Para finalizar o episódio de hoje, despachando. Opa, elevador ainda não. Na realidade, nós temos uma última coisa a fazer aqui. Que é liberar base de salto. É só para dizer que realmente já finalizamos tudo. Antes de entrarmos para o início da fase 2. Lembrando que não é preciso concluir o nível 1 e o nível 2. Para você liberar, então, os próximos níveis de elevador. E agora, bora lá se encontrar no elevador. Até já. Beleza, estamos chegando aqui já. Finalmente, depois de 99 episódios. Vamos subir aqui o nosso elevador. Vamos ver aqui. 50. Primeiro passo, então, é aguardar o salvamento automático. Para não travar tudo na hora que a gente vai fazer. E olha só, ainda bem que não crashou o jogo dessa vez. Que nem na última vez. Que tivemos que regravar todo o episódio. Uma hora gravando. Porque crashou o jogo. Então, que bom que não crashou dessa vez. Porque agora que foi salvo automaticamente. Então, aqui, selar. E depois disso, nós vamos, então, enviar para o espaço o nosso item, pessoal. E correr aqui para ver o que aconteceu. Foi-se. Aí eu perdi a filmagem. Enfim, vou lá mostrar para vocês o que está disponível para a gente. Cada fase do elevador libera para a gente, então, dois níveis aqui para pesquisas na nossa hub. Energia de carvão, finalmente, é algo que podemos pensar, pessoal. Isso é muito importante para conseguimos avançar de verdade aqui no jogo. Temos também aqui o transporte veicular. Temos também aqui o trabalho com o aço. E o aço também é outra coisa que muda tudo para a gente. Então, aço e carvão serão nossas prioridades. Até porque vamos precisar disso para liberarmos os nossos próximos marcos aqui. Que são marcos de mineradora nível 2. Os hipertubos, que vai facilitar para caramba a nossa locomoção. E a logística nível 3, que é a logística que usa as vigas de aço. E também um melhor container. Com esse melhor container, poderemos, então, fazer um depósito oficial para a gente. E o armazenamento de energia. Então, o negócio vai ficar interessante. A partir do momento que temos a mineradora nível 2 liberada para a gente, é a partir daí que vamos poder construir de verdade fábricas automatizadas. Até porque qualquer fábrica que fizemos agora, é só uma fábrica para a gente poder iniciar o nosso game. E com isso, finalizamos o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradecemos aqui a participação do Kai e do Felipe conosco. Infelizmente, o Maurício não pôde estar. Quem sabe aí no nosso próximo episódio, o Maurício esteja conosco. Ou então, um pouquinho mais para frente. Porque só nos finais de semana que ele pode estar com a gente. E hoje que estamos gravando isso aqui, é uma quarta-feira, se não estou enganado. Quarta ou quinta, né? Dependendo do horário que já é agora. Mas enfim, pessoal. Valeu a participação de vocês como sempre. Nos vemos então ou no Discord ou no nosso próximo vídeo. Valeu. É nóis. Fui.